O atual código é conservador na publicidade. O que a gente vem conversando justamente é que o marketing não é proibido no código de ética. O que é proibido é a publicidade em exagero. Então é esse bate-papo que a gente vai ter hoje, é esse debate mostrando que publicidade pode ser feita. De forma moderada, de forma conservadora. O marketing é feito diariamente. Toda a estrutura de marketing que a gente tem do escritório, do cafezinho servido pela secretária, do atendimento ao telefone, de toda a recepção, isso é o marketing. A postura do advogado, como ele se veste, isso tudo é estrutura de marketing. O que a gente vai demonstrar é como ele pode fazer a publicidade dele. Por exemplo, um anúncio no Facebook pode ser feito? De que forma? Até que limite ele pode fazer? Pode ter o patrocínio, um anúncio patrocinado? Até que limite ele pode fazer isso? Pode garantir êxito da causa? Esses são os temas que a gente vai abordar e os limites que ele pode chegar. Existe um pré-conceito da advocacia, entendendo que publicidade e marketing são as mesmas ferramentas e que, na verdade, ele não poderia utilizar de nenhuma delas. Existe uma falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento gera essas travas, essas faltas de oportunidades que ele teria diariamente de ganhar mercado, captar cliente de uma forma ética, de uma forma prudente e dentro do limite do código de ética nosso, da advocacia. Os escritórios de advocacia, via de regra, são uma empresa, apesar de ele ter esse cunho jurídico, prestação de serviços jurídicos, é uma atividade prevista pela Constituição Federal e tudo mais, ela tem uma formalidade muito grande, mas o advogado não pode perder de vista que ela é uma empresa. Então, requer uma gestão, requer um investimento em comunicação importante, ter uma atuação forte na área de comunicação, na área de marketing, saber divulgar a marca, saber trazer, mostrar para o cliente o trabalho que ele realiza, todo o que ele é especialista, as formas que ele atua, as áreas que ele atua, então isso é importante. E a gente, com esse debate, nós pretendemos assim, desmistificar um pouco de que o marketing é algo vedado, algo proibido. Não, em hipótese alguma, é algo necessário. Mais do que proibido, ele não é proibido, ele é necessário para um escritório de advocacia nos tempos modernos. O que eu vejo como importante, hoje, na publicidade, para um escritório de advocacia, é o fato de que o advogado tem que entender que, apesar de ele não poder fazer uma publicidade agressiva, uma publicidade muito mercadológica, vamos dizer assim, mercantil, ele tem que entender que ele tem que aparecer. Porque se ele não aparecer, quem não aparece não é lembrado, ele acaba não sendo contratado. Então, por isso, o que eu vejo é que o advogado tem que perder um pouquinho esse medo de fazer a publicidade, porque o estatuto é muito claro que marketing e a publicidade é possível ser feitas. Ele só coloca alguns limites. E é esse limite que o advogado tem que tomar cuidado. Então, ele não vai chegar lá e vai falar, Ah, eu sou o melhor advogado, venha para o meu escritório, eu sou mais rico, eu sou mais, eu quero ganhar mais causa. Não, ele não pode fazer isso. Porém, ele pode trazer uma publicidade mais informativa, colocar o nome dele no mercado e fazer um trabalho de marca pessoal. Para ele fazer isso, ele consegue utilizar ferramentas de marketing muito bem direcionadas e focando na informação. Fazendo esse trabalho, ele consegue atingir públicos diferentes e ainda aparecer no mercado para poder, às vezes, até surgir uma possível contratação. Porque, por exemplo, ele pode falar de um assunto que interessa aquela pessoa, aquela pessoa está com um problema, uma causa que precisa de uma informação sobre aquele tipo de lei, aquele tipo de assunto. Ela vai lá e lê um artigo daquele advogado, por exemplo. Ela fala, pô, esse advogado aqui sabe o que eu estou precisando. Às vezes, pode entrar em contato com ele. E em nenhum momento ele precisou fazer uma baita propaganda para isso. Ele fez um marketing de conteúdo, ele trouxe alguma informação relevante e, com isso, ele colocou a marca dele no mercado. Advogado, para entender de estatuto, de lei e essas coisas, ele vai tirar de letra, né? Mas ele tem que ler aquilo, interpretar e falar, pô, eu tenho limite, mas não tenho uma vedação. Eu tenho limite. Então, até que limite eu posso ir e como é que eu vou fazer isso? Porque ele tem que fazer, porque senão ele acaba... Quantos advogados não se formam por aí, né? Se ele quer vender, ele tem que aparecer de alguma forma. Então, ele tem que caminhar nessa linha tênue e saber fazer o trabalho dele de uma forma efetiva.